A casa. A casa. A casa é linda. A casa é linda. Trabalhar. Trabalhar. O trabalho está bem feito. O trabalho está bem feito. Família. Família. A família é um apoio inestimável. A família é um apoio inestimável. Despertar. Despertar. O despertador toca todas as manhãs. O despertador toca todas as manhãs. O banho. O banho. O chuveiro traz frescor. O chuveiro traz frescor. Café da manhã. Café da manhã. O café da manhã é importante. O café da manhã é importante. O carro. O carro. O carro facilita a locomoção. O carro facilita a locomoção. O metrô. O metrô. O metrô costuma estar lotado. O metrô costuma estar lotado. Rotina. 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 A rotina fornece estabilidade. A rotina fornece estabilidade. Escritório. Escritório. O escritório é bem organizado. O escritório é bem organizado. A reunião. A reunião. O encontro possibilita a troca. O encontro possibilita a troca. Almoço. O almoço é um momento de pausa. O almoço é um momento de pausa. A ruptura. A ruptura. A pausa é benéfica. A pausa é benéfica. Café. 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 O café desperta os sentidos. O café desperta os sentidos. Comunicação. 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 A comunicação é essencial. A comunicação é essencial. O telefone. O telefone. O telefone facilita a comunicação. O telefone facilita a comunicação. Tecnologia. Tecnologia. A tecnologia facilita o dia a dia. A tecnologia facilita o dia a dia. O correio. O correio. O correio. O correio traz notícias. O correio traz notícias. Lavando. Lavando. Lavanderia lava roupas. Lavanderia lava roupas. A mercearia. A mercearia. O supermercado oferece uma ampla escolha. O supermercado oferece uma ampla escolha. A cozinha. A cozinha. A cozinha permite preparar refeições. A cozinha permite preparar refeições. Jantar. Jantar. O jantar é um momento de convívio. O jantar é um momento de convívio. Televisão. Televisão. A televisão oferece uma variedade de programas. A televisão oferece uma variedade de programas. Entretenimento. Entretenimento. Entretenimento ilumina o dia. Entretenimento ilumina o dia. Leitura. Leitura. A leitura abre a mente. A leitura abre a mente. A leitura abre a mente. Oat 눈wier. Oat见em. Oat caminante. A leitura abre a mente. A leitura abre a mente. Afeitos caminantes. A torna.